Gabriela tem 21 anos de idade e desde os 15 tem o desejo de fazer o exame de DNA para corrigir um erro do passado. O nome do pai, Antônio José de Oliveira, que está em seus documentos, na verdade, não deveria ser esse. Na época da escola era confuso por conta de não saber o nome verdadeiro, de no documento dar um nome e ele chamar outro. Mas eu tinha ciência que eu era filha dele. A Gabriela é fruto de um relacionamento de 5 anos entre a Elisângela e o Luiz, que na verdade a Elisângela conheceu como Antônio. Como assim? Vou pedir para a Elisângela explicar para a gente. Até é o motivo desse exame de DNA ser feito hoje, porque o documento da Gabriela está com o nome do pai ali errado. Que confusão foi essa? Elisângela, explica para a gente. Foi assim, eu conheci ele aqui em Indrolândia, que ele veio de Brasília e conheci Indrolândia. E a gente começou a namorar e teve um relacionamento, né? E aí teve a Gabriela, de filha. E aí ele veio para cá para a gente, para ele melhorar a vida dele aqui. Em Brasília, ele tinha cometido alguns crimes ali e por isso ele veio para Goiás com um nome novo. Foi, com um nome novo. Que era Antônio. Antônio. O nome falso era uma tentativa de fugir do passado. Luiz Florença de Oliveira fugiu de Brasília depois de cometer alguns crimes. Em Goiás, tentou refazer a vida ao lado da mulher. Mas há 18 anos, ele acabou morrendo. Gabriela tinha só 3 anos de vida, mas guarda algumas lembranças. Contam, né? Que ele me pegava. Quando via, já tinha saído comigo. Ele me carregava para tudo quanto é lugar. Eu tenho lembrança de estar sempre com ele, naquele período, quando eu era bem mais nova. Para ela, independente do passado do pai, o mais importante é ter o nome dele correto no papel e na história. Que, querendo ou não, ele pode ter sido o que foi, mas eu continuo sendo filha dele. Então, para mim, esse é o importante. Eu saber e ter a prova que eu realmente sou filha dele, estar com a minha família e acabar essa questão. Além disso, Elisângela conta que algumas pessoas suspeitaram se Gabriela era mesmo filha de Luiz. Como o suposto pai já morreu, a avó e uma tia paternas participaram da coleta de sangue. E agora, falta pouco para o resultado do exame de DNA ser divulgado. Um exame que, para ser simples, ele teria que ser com ele, né? Só eu e ele. E agora tem quatro pessoas fazendo o exame. Então, é bem mais... o valor mais alto. E viu a oportunidade no programa. Sim, com certeza. Como que está o coração? Está muito acelerado.